Bom, eu vou tentar comentar com vocês alguns requisitos um pouco mais genéricos para a aplicação de sanções pela administração pública. Eu vou tentar ser o mínimo teórico possível e o mais pragmático possível, mas em alguns pontos eu vou ter que fazer alguma incursão um pouco mais teórica. Basicamente, quando a gente fala de dosimetria e de sancionamento pela administração pública, tem três pontos principais que a gente precisa tocar. O primeiro, o que é a sanção, para que ela serve e como ela é determinada. O segundo, é o caminho para se chegar à decisão sancionatória. E o terceiro, é a efetividade da sanção. São coisas mais ou menos óbvias, mas é sempre importante a gente tocar nesse ponto porque a administração pública brasileira tem uma visão bastante enviesada e bastante torta quando o tema é sancionamento. Existe uma fixação da administração por sanção como se a sanção fosse um critério de funcionamento da administração. Então, a administração acha que a regulação é eficiente, é eficaz, é efetiva quando o número de sanções é alto. Se fosse assim, São Paulo deveria ter o melhor trânsito do mundo. Então, a gente sabe que não é assim. A gente precisa tentar traçar algumas características fundamentais da sanção a fim de que a atividade sancionatória da administração não seja um fim em si mesmo e seja alguma coisa voltada para uma finalidade. Daquilo que concerne a conceito e finalidade e requisitos da sanção, a gente sempre tem em mente que a sanção, seja ela administrativa, penal, de ilícito civil, qualquer tipo de sancionamento tem dois grandes fundamentos. O primeiro, um fundamento retributivo. Aquele que causa um dano a outrem, seja esse outrem a contraparte de uma relação civil, seja a sociedade como um todo, no caso das sanções administrativas e penais, aquele que causa um dano a outrem tem que compensar o dano. Então, ele tem que, de alguma forma, tentar trazer a situação para um status quo ante. Ele tem que tentar minimizar os danos que ele causou. O segundo caráter da sanção é o educativo. Ou seja, eu tenho que passar para a sociedade a ideia de que, se você causar um mal, você será penado. Você terá uma decisão em seu desfavor. Então, a sanção administrativa sempre vai existir para tentar compensar o mal que foi causado e para educar as pessoas a não cometerem atos ilícitos. Daí, a gente já tem, de imediato, que não é todo tipo de caso que resulta em algum grau de prejuízo para a coletividade que deve ser sancionado. Eu tenho excludentes de ilicitude, eu tenho várias situações em que eu preciso olhar a situação fática para ver, um, se há alguma coisa a ser retribuída para a coletividade. E aí, nós temos uma frase clássica no direito administrativo que vem do Conselho de Estado francês, que é, não existe pena, não existe anulação, sendo que no francês isso tem um significado mais amplo, sem pena, não. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ver é, existe alguma coisa a ser retribuída? Sim ou não? Segundo lugar, eu preciso educar as pessoas a não agirem dessa forma? Sim ou não? Esses dois elementos parecem simples, parecem bestas, mas eles já quebram uma convicção muito comum no Brasil, a de que a imposição de uma sanção é uma conduta vinculada, ou seja, é um dever da administração sancionar. Não necessariamente. Não necessariamente a administração tem que sancionar. Ela tem que ver, no caso concreto, se existia um ato infrator que causou um dano e que precisa ser retribuído, e se eu preciso educar os demais membros da coletividade a não agirem daquela forma. O segundo ponto que é importantíssimo em relação ao conceito de sanção é a definição da pena. A pena tem que ser definida sempre à luz desses dois pilares. Ela tem que ter um quântum que seja suficiente para, se não acabar com os efeitos do ato ilegal, pelo menos para ressarcir a sociedade daquilo que aconteceu. Então, é fundamental que exista uma correlação lógica entre o dano causado, o mal causado e a sanção. E o segundo ponto é que a sanção tem que ter um caráter educativo. Ela não pode ser barata a ponto de fazer o crime compensar e ela não pode ser irreal a ponto de não ser paga. Esse é outro problema terrível da administração pública brasileira. Achar que um alto de infração de 13 bilhões de reais é sinônimo de eficácia. É um alto de infração que não vai ser pago jamais. Então, a sanção só vai ser educativa se ela for, de fato, cumprida. Nesse ponto, que se refere à compatibilidade entre a sanção e o ato, decorre a ideia mais tradicional de proporcionalidade. E aqui a proporcionalidade assume duas feições. Uma feição absolutamente tradicional do direito administrativo que a gente pode encontrar na literatura desde o século XIX que é a vedação ao excesso. A administração não pode impor uma sanção que seja desproporcional em relação ao ato ilícito. Ou seja, ela não pode sancionar mais. Ela tem que ter uma proporcionalidade. Isso já é bastante antigo, isso é já bastante assentado. Mas a proporcionalidade vai além disso. Ela não se refere só a uma vedação ao excesso. A proporcionalidade vai implicar também uma análise de sopesamento, no sentido de quatro análises específicas, quatro subanálises. Primeiro, finalidade. Aquela medida, a sanção, é cabível para o caso concreto? Ela atende à finalidade do caso concreto? O segundo, a necessidade. Eu tenho que sancionar? Pode existir algum meio mais eficiente do que a sanção? O terceiro, a adequação. É adequado sancionar naquele momento? E o quarto, aí sim, a proporcionalidade como a vedação ao excesso, que eu posso chamar aqui de proporcionalidade em sentido estrito. É importante aqui, em relação à ideia de proporcionalidade, que é o que vai no fim do dia da dosimetria da pena, identificar alguns cortes específicos com vocês. Primeiro, naquilo que tange à finalidade, eu preciso identificar se o caso concreto é ou não é uma hipótese de sanção. Ou seja, existe de fato um ato ilícito? Eu tenho... a sanção é o meio adequado? Ora, parece uma estupidez falar isso, mas é absolutamente comum a administração pública lançar a mão da sanção de forma a alcançar outras finalidades. A administração faz isso com uma voracidade enorme. Ela dá uma torturadinha no caso concreto, acha uma sanção como um mecanismo de moeda de troca. Isso já rompe, inicialmente, a ideia de finalidade. A segunda análise que a gente tem que fazer é a necessidade. Eu preciso sancionar? E aí, quando eu falo de necessidade, eu sempre tenho que pensar na medida menos gravosa. A gente tem uma visão de administração que é sempre contra o administrado. Quando a visão correta seria uma visão sempre pró-administrado, contra a administração. E aí eu tenho que pensar, eu tenho que sancionar? É realmente um caso de sanção? Quando eu faço a análise da necessidade, eu vou verificar não apenas se de fato houve um ato ilícito, como também se esse ato ilícito reuniu algum tipo de violação à coletividade que tenha que ser ressarcida. O terceiro ponto que a gente tem que analisar é a adequação. A sanção é o instrumento adequado para resolver aquele problema? E aí eu tenho que levar em consideração outras coisas, como, por exemplo, atenuantes, como excludentes de licitude. Então, por exemplo, num determinado caso, num setor regulado que não de telecomunicações, mas que tinha normas muito parecidas, houve uma operação em que a companhia fez uma transferência de controle sem a prévia anuência do concedente. E ela fez isso para não falir. A companhia ia falência, veio uma empresa, comprou, assumiu e reestruturou. E a empresa continuou existindo. Veio o regulador e falou, opa, peraí, sanção porque você transferiu o controle sem a minha anuência prévia. Sendo que a companhia tinha notificado da operação. Esse é um típico caso que existe um excludente de licitude. Eu tenho um bem maior em jogo, que é a preservação da empresa, a função social da empresa, a continuidade da atividade, a continuidade do serviço público ou da atividade regulada, no caso, em questão. É óbvio que eu não tenho o que sancionar. Então, aí entra a questão da adequação. A sanção é ou não é uma medida adequada para aquele caso concreto específico. E, por fim, eu tenho a ideia da vedação ao excesso. Ainda que a medida seja adequada à finalidade, ainda que ela seja necessária, ainda que ela seja adequada, ela não pode ser excessiva. Eu tenho que ter alguma coisa que guarde direta correlação com a educação e a retribuição. Outro ponto que é relevante é a disciplina do direito sancionador. É um ponto muito controvertido no Brasil e que ainda carece de uma melhor uniformização perante os órgãos de controle. Dois pontos são importantes. Primeiro, existe uma tendência no direito administrativo brasileiro de se dizer que o direito sancionador dependeria de legalidade estrita, só poderia ser previsto em lei parlamentar em sítio distrito. Isso não é verdade. Isso não está escrito em lugar nenhum. O que a Constituição veda que tem a outra fonte que não a lei parlamentar é o direito penal. Nem o direito tributário a Constituição veda mais. Então, eu posso, sem problema nenhum, ter a regulamentação do direito sancionador em atos infralegais. Esse não é o problema. Até porque, imaginem vocês a situação específica do setor de telecomunicações, que é extremamente técnico e extremamente cambiável. Imaginem, cada vez que uma conduta tenha que ser tipificada, ou tenha que ser destipificada, ou tenha que ter sua pena alterada, imaginem ter que passar uma lei para isso acontecer. O direito sancionador sempre estaria muito atrás da realidade social necessária. Então, a ideia da legalidade estrita nem é a que mais me preocupa. Eu vejo, sem maiores problemas, o fato de que você pode ter um catálogo sancionador previsto em atos que não sejam lei. Mas, o que é extremamente importante, e aí a administração se mostra bastante, falha, é que o direito sancionador, primeiro, depende de um catálogo específico de tipicidade. Ou seja, eu tenho que ter um catálogo de quais são os atos infracionais e quais são as respectivas penas e como que eu vou chegar para aplicar aquela pena. Eu tenho que ter um catálogo. É lógico que esse catálogo não vai ser sempre preto no branco, ele não vai ser binário, aplica-se ou não se aplica. Ele pode ter algum tipo de discricionariedade, por exemplo, com conceito jurídico indeterminado. Só que é fundamental garantir mais duas coisas. Além de uma descrição clara de tipicidade, primeiro, uma definição clara de qual é o papel dos precedentes. A decisão da administração pública que interprete o catálogo de sanções tem que ser vinculante. Não vinculante no sentido de estática ou imutável. Vinculante no sentido seguinte, se a administração for dar uma interpretação diferente para alguma conduta, ela tem que dizer por quê. Ela não pode simplesmente mudar porque ela estava afim de mudar. Então, eu preciso ter um maior apreço da administração aos precedentes. Se o colegiado da Anatel mudou o seu entendimento sobre algum tema, ele tem que dizer por quê. Afinal de contas, a interpretação que a administração dá aos seus próprios atos é uma baliza importantíssima para a segurança jurídica. E, além disso, é absolutamente interditado que a administração se utilize no direito sancionador de interpretação extensiva. Ou seja, a interpretação do direito sancionador é sempre restritiva. Eu tenho que interpretar os tipos infracionais de maneira restritiva. Ah, mas espera, tem uma conduta aqui que causou um prejuízo enorme e ela precisa ser sancionada. Ótimo. Emende a norma, altere a norma e, para a frente, passe a sancionar aquilo. O que a administração pública brasileira muitas vezes faz de dar uma interpretação extensiva a fim de pegar uma conduta que não foi legal é absolutamente intolerável no direito sancionador. Por quê? Porque o direito sancionador é o ponto, se não mais importante, pelo menos mais clássico em que eu preciso de segurança jurídica. Segurança jurídica nas duas acepções mais basilares possíveis, que são previsibilidade e conhecimento da situação fática. Eu preciso ter uma ideia clara do que está acontecendo. Se a administração pode sacar da cartola interpretação extensiva ou se a administração pode não se vincular aos seus precedentes, vai ser impossível saber quando e como eu posso ser sancionado. E isso é a pior situação possível. Por quê? Porque a norma, a sanção, nunca vai ter o seu caráter educativo. Eu não posso ser educado contra alguma coisa que eu não sei. Então, a administração se desvincula das suas finalidades quando ela descumpre a questão da interpretação extensiva e da vinculação aos precedentes. O segundo ponto que eu mencionei para vocês no início é o como a administração chega à sua decisão. E aí eu vou, em alguma medida, chovendo molhado na produção literária do direito administrativo brasileiro dos últimos 15, 20 anos. Por quê? Até 15, 20 anos atrás, era normal que a administração emitisse a sua decisão e sem dar satisfações de como. De 15, 20 anos para cá, em âmbito federal, principalmente desde o dia 29 de janeiro de 1999, passou a ganhar valor a ideia de processo. A administração tem um caminho para decidir. E esse caminho não é um capricho qualquer do direito. Ele é uma pauta constitucional prevista de maneira absolutamente expressa no artigo 5º, 55 da Constituição. Isso significa o seguinte. A administração, entre a previsão abstrata da norma de uma conduta sancionável ao ato específico que consubstancia uma sanção, tem que percorrer um caminho. A ideia mais clássica de processo administrativo que existe é a ideia de que o processo administrativo é o caminho entre a norma abstrata e o ato concreto. Então, entre a administração ter uma norma abstrata que preveja um ato típico e antijurídico, e o ato sancionador em si, ela tem que percorrer um caminho. E esse caminho não é aleatório. Ele não é o tal do ato complexo da doutrina antiga do direito administrativo brasileiro. Ou seja, não é um ato que depende da manifestação de vontade de mais de um agente. É um ato que tem que ser produzido com a intensa participação do administrado. Ele tem que ter garantido o contraditório e a ampla defesa. Ele tem que expor as razões, ele tem que tentar demonstrar para a administração que todos os requisitos que eu falei ontem, que eu falei agora há pouco, estão cumpridos ou não estão cumpridos. E o último ponto que é relevante ressaltar é a questão da eficácia. Como eu disse a vocês, o sancionamento ou não, não mede a eficácia da administração. Não é a quantidade de sanções que mede a efetividade da regulação. É o funcionamento do setor regulado. A regulação funciona quando o setor funciona. Se o setor não funciona, a regulação não funciona. E para isso é fundamental imaginar alternativas às sanções que as tornem de fato efetivas. Nesse ponto específico, os instrumentos alternativos à sanção, como os termos de ajustamento de conduta, os termos de sanção de conduta e outros que agora a legislação vem criando ad hoc ou genericamente, são extremamente importantes. Às vezes é muito mais interessante para a administração fazer um bom acordo do que impor uma boa sanção. E tudo isso tem que estar muito claro na decisão ensarada pela administração. O ato sancionador não é um ato que existe sozinho. Ele existe dentro de um contexto. O contexto que tem que demonstrar a retributividade, o caráter educacional, a finalidade, a adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito e as razões de fato que levaram à sanção. Se isso não for cumprido, nós temos um problema. E, consequentemente, nós temos que procurar o controle e tentar corrigir a falha da administração. Obrigado. Obrigado.